Boa noite! Boa noite! É... Cinco meses sem cantar. Cinco. Estou com medo. Estou nervoso, né? A cada seta. É... Semana passada eu fui a Adelante e eu fui pra... Tia Mozele que vindo pra esse tempo pra eu poder ver alternagem pra pessoa. Só o tempo que eu tava curto e eu não pude fazer só alternagem. Pode saltar. É... E antes disso fazer esta alternagem alternagem de forma de uma música? Não, não escrevi uma música. Eu pensei assim, quando... os cantores, assim, são retardeados, o que a gente não pode fazer? Ela tem de ser desde o tributo, né? O tributo da Madonna, o tributo da Floreneira, né? Talvez coisa. Quem é que a música tem sempre com os cantores? Tipo, mais de Floreneira. Passa um teste. É isso? É... E eu digo, pronto, te agradeço. E a minha mãe, tem algumas músicas que são, então, quando nós ouvimos essas músicas, principalmente eu, o pai, eu penso em minha mãe. Eu gostaria que vocês, igreja, na segunda família, na minha casa, se querem cantar, este pequeno rito de música que eu tenho aqui, para minha mãe. Pode faltar, a minha pessoa. Pode? 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 Pode, Pode? Pode. Senhoras, primeira canção, vocês vão pegar a música, vocês vão pegar a música, começa assim. Senhor, meu Deus, quanto eu maravilhado, contendo a tua imensa, a criação. Os céus e a terra e os baixos oceanos fico a pensar em tua perfeição. Então, minha alma canta a ti, Senhoras, grande és tu, ó, grande és tu, então, minha alma canta a ti, Senhor, grande és tu, meu Deus, trouxest tu, não trouxest tu, não trouxest tu. Mestre, vem cá em minha casa se quiser Eu bater em todas as portas que eu sei, oh rei do rei O metni, eu nem sei que você é quase a Krato. Meu Deus e meu Deus, bem Mestre, vem cá em minha casa Praia que é essa minha casa, eu quero dizer O Matem Rio é quem quiser por viver A sua essa paz Virtual World E a da cacada, só para cacada, só para cacada Meu Deus é santo, santo, santo Ó Deus é autismo, a vida em mim Que a nossa santa, 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 santa Santo eu serei Meu Deus é santo, santo, santo Ó Deus é autismo, a vida em mim Firme das promessas de meu salvador Contarei louvor e salve o Criador Vivo pelo século do seu amor Firme das promessas ao Senhor de voar Firme, firme, firme Firme das promessas de Jesus meu mestre Firme, firme, firme Firme das promessas de Jesus meu mestre Firme, firme, firme Firme das promessas de Jesus Nós vamos poder em teu nome a Jesus Pai, peraça! Pai, peraça em teu nome a Jesus 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 As bênçãos, Senhor Jesus, sentem-nos vós, Senhor Jesus, bendito és tu, Jesus, bendito és tu, Jesus, bendito és tu, Senhor, o milagre, Senhor, o milagre, ação, o milagre, Senhor, Tem respeito em mim É você que tem respeito, sim A definidade eu viver Dá-te em meu louvor Um milagre, Senhor Tem respeito em mim Vem! Vem! Vem lá? Bem, ela pode ser um pouco egoísta Ela vai dar uma desanimidade comigo agora Pode ser uma puxa Que comida é a música? Peguei a sua bola no lugar Só um minuto, Senhoras? Vai, vamos lá? Vai, vamos lá? Não consigo entender o que tu tem em mim Oh, Senhor, eu não sou o que tem em mim Eu sou o que tem em mim Apesar é o que tem em mim É o que tem em mim É o que tem em mim Eu sou o que tem em mim Oh, milagre, Senhor Que sempre em mim Ele me deu, meu Deus Eu amarei, meu amor Oh, milagre, Senhor Que sempre em mim Essa flor, que sempre em mim Ele me deu, meu Deus Eu amarei, meu amor Ele me deu, meu amor Amém. O milagre é o Senhor, o milagre é o Senhor, e o milagre é o Senhor. O milagre é o Senhor, o milagre é o Senhor, o milagre é o Senhor, Aplausos 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 E eu queria agradecer a gente a saber o que deu para mim. E eu queria agradecer a gente, eu vou dar as palavras, eu não sei o que eu sou de estar aqui, nem mais também.